Perry Cléris, sua iniciativa é excelente. Em 2070 eles aprovam. Olha só, deixa eu ver qual é a iniciativa que ele está falando aqui. Não podemos simplesmente aceitar os presidentes... Ah, eles estão falando sabe do quê? De privilégios. Quem tem muito privilégio? Sabe quem? Infelizmente, os nossos ex-presidentes da República. Lógico que nós temos aí o senhor presidente, ex-presidente Fernando Henrique, que graças a Deus não tem respondido a nenhum desses crimes, mas nós temos outros que foram aí impitimados. Nós, hoje, em 2020, pagamos muitos privilégios a esses ex-presidentes da República que roubaram do nosso Brasil. Olha só, nós estamos falando do ex-presidente Lula condenado pela justiça, que saiu agora por uma medida que a gente não consegue entender que o STF aí soltou. E nós pagamos privilégios para eles. Eles têm direito a oito assessores. com passagens aéreas. Para ter uma ideia do custo disso, em 2019, nós gastamos do nosso dinheiro, do dinheiro da população brasileira, mais de quatro milhões de reais para manter alguns ex-presidentes. Quero fazer uma fala também a favor do senador Álvaro Dias, que é o senador que já tem essa proposição há muitos anos. E nós estamos aqui fazendo um pedido para que esses privilégios, neste momento do combate ao coronavírus, que todo mundo está lá em casa, que seja destinado para a saúde das pessoas. Confesso a você que eu tenho bloqueado algumas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a minha história, não sabem que eu, no primeiro momento, abri mão de todos os meus privilégios. Sou contra o fundão, mas já estão me julgando, me colocando em uma grande vala comum. Isso é um ponto, e que tem muita gente boa lá. A outra questão é a seguinte, ah, não vai ser aprovado. Concordo plenamente que está sujeito não ser aprovado. Mas por que não vai ser aprovado? Porque tem muitos deputados e senadores que não estão a favor dessa emenda, como eu também pedi a redução do nosso salário. Como que a gente pode falar de redução salarial de alguém sabendo que as pessoas estão perdendo emprego se não falar da minha? Então nós temos uma proposição em redução salarial. Aí tem pessoas que criticam o que a gente está fazendo por populismo. Pelo amor de Deus, pelo menos eu saí da cadeira, da minha cadeira, que eu tirei o bumbum de cima dessa cadeira e comecei a trabalhar. E eu convido a todos, vamos parar com essa coisa de criticar, mas vamos apoiar a boa política. E é isso que eu peço a todo mundo. Se todo mundo começar a compartilhar, a começar a pressionar, com certeza será votado. Mas não depende só de mim, depende de todos. Então a população é muito importante. Nós já mostramos que podemos fazer a transformação. Está aí o impeachment, está aí muitas das vezes a reflexo dessa nova legislatura agora, que teve uma renovação muito grande. Mas para que isso a gente continue, a gente precisa de pessoas que saiam da sua linha de conforto, saiam da sua internet só de reclamação, de crítica, e vá conosco fazer a pressão. Bom, nós estamos aqui com a Sônia, aqui do Instagram. Deputado, diga como o povo pode te ajudar na aprovação de tais projetos. Poderia divulgar o número para que as pessoas possam cobrar demais deputados. Ah, olha só o que eu acabei de falar aqui. É muito importante que as pessoas apoiem os deputados, independente de ser do seu estado ou não, apoiem as boas ideias. E o que eu tenho falado sempre, eu não estou aqui para defender nome de quem quer que seja, eu estou aqui para defender boas ideias. Então, qualquer pessoa que tenha boas ideias, com propósitos legítimos, pode ter certeza que terá meu apoio. E nós, população, temos que fazer isso também. A população unida, ela com certeza consegue fazer a transformação. É muito importante que nós não tenhamos preconceito com a política, porque só através da política a gente transforma o nosso Brasil. Tudo depende da política. Todas as relações comerciais, de educação, de saúde, depende da política. E a gente sempre tem que lembrar o seguinte, quando a política foi inventada, vamos dizer assim, começou a se organizar, ela começou com a concepção, qual concepção? A concepção de cuidado do Estado e o cuidado das pessoas. Eu gosto muito de falar isso, por quê? Porque quando a gente fala de cuidado, a gente fala de amor. E a gente jamais rouba de alguém que a gente ama. A gente jamais faz algo que não seja bom de alguém que a gente ama. Então, o verdadeiro político é aquele que não é que fica te prometendo cargo no seu Estado ou que fica dando alguma coisa para você. O verdadeiro político é aquele que transforma, mas ele só consegue transformar com a união. Então, mais uma vez, agradecendo esse nosso quadro, quadro Paula Responde, façam as suas perguntas e assim que possível traremos todas as respostas para todos vocês. Muito grato, que Deus nos abençoe. acobertados pela lei. Que lei é essa? Que lei é essa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.